O presidente Donald Trump está há mais de 24 horas sem qualquer sintoma do coronavírus. Apesar do isolamento dele, a campanha presidencial avança nos Estados Unidos. O debate entre os candidatos à vice-presidência acontece hoje. Vamos então ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você. Por que este está sendo considerado o debate de vice mais importante da história? Pois é, Sérgio. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o foco da mídia está mesmo nesse debate entre Mike Pence e Kamala Harris. Porque quem ganhar as eleições agora, no dia 3 de novembro, seja Donald Trump, seja Joe Biden, vai ser o mais velho presidente americano a tomar posse até hoje. E os dois candidatos à vice podem ser titulares na eleição daqui a quatro anos. Algumas regras do debate de hoje sofreram alterações de última hora por causa do coronavírus, como a gente vê agora na reportagem. A distância entre o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris será de 3,5 metros e uma barreira de acrílico também estará entre os dois. Durante o debate, não haverá intervalos e serão nove blocos de dez minutos, divididos por nove assuntos que ainda não foram divulgados. Pence assumiu grandes responsabilidades após Trump ser infectado pela covid-19. Já Kamala Harris terá que mostrar aos eleitores que também pode assumir a presidência se necessário. Na Casa Branca, o presidente Trump se recupera do coronavírus. Segundo seus médicos, ele não está mais com sintomas da doença e já apresenta anticorpos contra a covid-19. A Record News e o R7.com transmitem ao vivo, direto de Salt Lake City, o debate dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. Mike Pence e Kamala Harris se enfrentam a partir das 10 da noite, horário de Brasília, com tradução simultânea.